Salve Zés, salve Zés, salve Zés, salve Zés, salve Zés, salve Zés, oi Salve meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão belezinhas? Aqui quem tá falando é o Zé Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Algo me intrigou nesses dias que passaram aí, teve muita música de Five Nights Teve aí o dia das bruxas, o dia 31, Halloween, mano foi uma loucura, teve live, zeramos ontem jogo Cara, eu não parei quieto, só que no meio dessa treta tava tendo esse borburinho desses circos Ai que tem circos, os circos, vê os circos, eu fui dar uma olhada, quando eu bati o olho Já me lembrou um pouco ali a ideia de reluva-bó, de rasbi-hotel Falei, caraca, eu vou trazer, eu vou trazer, vou dar uma olhada, por que não, por que não? Vamos com o incrível circo digital, vamos começar a entender essa nova, essa nova animação que chegou aí Parece que tá muita gente gostando, tem muito vídeo acontecendo de teorias e tudo mais E quando entra teoria, aí aqui também gosta de participar, mano, então por que não? Se embora, você meu querido, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo Venha fazer parte aqui da vila, segue a gente aqui no Instagram também Não tem como errar, mano, é 2.0YT, segue nós lá, que eu quero pegar 5 mil seguidores e eu conto com você Demorou? E cola nas lives também, mano, porque vira e mexe que nós que tá fazendo umas reações Já pra colocar aqui no canal e você tá perdendo A gente tá fazendo live de gameplay e você tá perdendo Pô, cola junto, vem com nós Então, sem enrolação, bora conhecer pela primeira vez mesmo, o primeiro contato Além de Thumps, eu sei que tem tipo uma... uma... como é que fala? Uma bobo da corte, né? Um personagem que é um bobo da corte, assim Só, parece que o principal é esse bobinho da corte Agora, o que que vai desenrolar pra isso eu não faço ideia Então, simbora, o incrível circo digital Piloto 1, 2, 3 Ah, é do canal Glitch, tá? É do canal Glitch Primeira vez que eu tô trazendo o canal Tá dublado, parece que tem várias línguas Só que eu acho que o canal é americano Ou é o canal... eu não sei da onde é o canal Eu fui dar uma olhada, parece que pode reagir Então, beleza Então, vamos lá 1, 2, 3 Vai Glitch Production The Amazing Digital Circus Sejam bem-vindos ao incrível circo digital O meu nome é Cain, eu sou mestre de pista E vou mostrar as coisas mais importantes, emocionantes e surpreendentes Que você já viu em toda a sua vida Não é mesmo, molha? Isso mesmo, Cain Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje Não vamos perder mais tempo Vamos começar o nosso espetáculo Tem King, tem Zubou e o King aqui A gata de Axie que é o povo Pôr dia, pôr dia, pôr dia, pôr dia, pôr dia Nós voamos pra longe sem questionar Peraí, pôr dia, 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 pô É mulher, então é uma bobinha da corte mesmo Não é um bobo Caraca Dublagem insana Tá? Realmente Ficou muito bom Quando entrou a bolha falando Isso que o Caim Falando já tava bom A bolha tem Foi produzido muito bom Muito foda Vamos ver Aparentemente ela chegou agora Né? E ela tá com medo Tá Play E a planta gritou, gritou Glitou Bocaim, esse é outro dos seus NPCs Ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo A gente vai ter que repetir toda a música tema Eu não vou repetir Olha só, parece que o novo humano Entrou nesta dimensão Caraca, mas a animação tá muito bonita Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina Deu certo pra todo mundo O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e agora eu tô aqui Meu amigo Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso Você só tem que se acostumar Mas que... O que que tá acontecendo? O quê? Não, 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 queridinha Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser... Nada de palavrões! ...por todas as idades Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas Onde tudo é possível É, só não pode te falar palavrão É Não, ela foi testar, óbvio É Eu não posso fazer porque acontece mesmo É Ai, caramba Ai, caralho Tá Mas, enfim Como é que eu vou embora? É, não vai Olha, bom Por favor, não surta, tá? Mas... Pausa Pausa aqui Pausa aqui Essa... Essa... Eu já falei que a dublagem tá insana? Eu já gosto de dublagem pra caramba, mano É a dublagem dessa boneca E ela tá me lembrando De um... De uma boneca específica De um desenho Desenho de massinha Muitos anos atrás Chamado Mr. Bumps Você lembra de Mr. Bumps, mano? Diz pra mim aí nos comentários Se tem alguém aí Da época dos dinossauros igual eu Que lembra de Mr. Bumps Que era uma massinha de modelar Que comia meia suja Era um bagulho muito louco E tinha uma boneca Que era... Que era tipo a amiga do Bumps lá E era... Igualzinha Não é igual Mas me lembrou Nossa Então pera aí Então é meio que Usual de arte online A menina foi colocar Um headset estranho Aonde ela tava Quem é esse headset Por que que ela quis colocar Eu acho que esse Deve ser as teorias Isso que tá em dois minutos de vídeo Eu já tô falando Mais do que devia Mas... É que eu realmente tô impressionado Tanto com a animação Quanto com a dublagem, tá? Tá muito bom, velho E a história parece que vai ser intrigante Não, volta um pouquinho mais aqui Não pode falar palavrão Tá bom Play Mas enfim Como é que eu vou embora? É, não vai Não vai Olha, bom Por favor Não surta, tá? Mas A gente não sabe como... Não dá O quê? Cala a boca, Jax Nossa Mas... É, ele tem razão Bem-vindo ao seu novo lar Aquele ali é o que já se conformou, né? Já mandou... Meu novo lar? Mas como assim? Vou causar Não, não sejam maus com ela A gente tá preso aqui há anos O velho Kigo que tá ali Supostamente é quem tá aqui há mais tempo Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá alelando as ideias Vai surtar, vai Vai surtar Desfri... Ah, tá bem Agora eu entendi Isso aqui é só um sonho E eu só tenho que ir na onda até eu acordar Não é? É Claro, como quiser, menina Quebraram minha máscara de comédia E aí, Caim Vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Meu Deus do céu O que eu mostro nas providências do nosso circo Pra nossa mais nova integrante Vamos lá Vem, aqui fica a renda Aqui é onde ficam os seus aposentos E também é onde ocorre todo tipo de atividade E algumas delas são... Tá pegando a internet, pera Isso, calma Piscina de banhinhas, minigolf e mais Agora foi, agora foi E aqui fica o terreno Você pode se afogar no Lago Digital Ou pode ir nos vários brinquedos do Parque Digital de diversões De noite e de dia É só alegria A escolha é sua É um buffet cósmico E... Nós já vimos tudo? É claro que não Esse é o... Ah... A gente não se aventura aqui no vácuo Nem eu sei o que tem aqui Cara, tá muito bonito Isso, ficamos bem aqui Onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos Observando vocês Olá, Caim Eu te amo Vamos embora antes que a Lua fique onçada Pera, o que é aquilo? Que isso? A Lua me traiu Opa, agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo, chefe Muito bom O cara mandou um civil santos Peraí Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída Você acha que a gente ainda tá... É, do que você tá falando? Eu garanto a você que não existe Nenhuma saída mágica de emergência Você deve estar tendo algumas alucinações digitais Por causa da transição da sua mente Para o plano digital Mas eu juro que eu... Alucinações digitais Ela viu, ela viu E que tal a gente mudar de assunto? Qual é o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome é... Seu nome é menina Caramba Porque eu não tô lembrando do meu nome Ninguém se lembra mais do próprio nome Depois que entra no circo digital Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum É a sua mente Então eu só posso te ajudar com um nome novo Qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca Seu novo nome pode ser qualquer coisa Advertecer que fique registrado e reconhecido Por todas as partes que o nome escolhido Não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual Obserro para maiores informações Verifique o manual de instruções Ou não vai passando em algum Faz o trocadilho, faz o trocadilho Meu nome é Simas Eu vou ver E o resto eu não vou falar não O que você acha de... Eu não Tem razão, é péssimo, escolhendo outro O que você acha de Pomni? Ah, claro Eu acho que eu sou... Pomni, cacilda Você tem razão, Jax A gente tem que ter uma nova aventura para mais nova integrante A Pomni Eu disse isso cinco minutos atrás Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa Bolinho de festa Seu parasita Eu acho que não Ai que tadinha da bolha Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro Cara, que maravilhoso Queria você ver como as coisas funcionam aqui O que? Não, que droga Eu não quero uma aventura aqui dentro Não se irrite, Zubo Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver A aventura de hoje é... Reúna os plosmas! Isso mesmo O circo todinho vai ficar infestado de plosmas E vocês tem que pegar todos Mas o que eles são? Que bom que perguntou a bolha São pequenos... E o que eles fazem? Calma, gente Os plosmas são criaturinhas travessas que enrubam toda e qualquer coisa que encontram E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Parece um... Calma, calma Mas o que que foi isso? Homem-me... Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim Elas são sempre divertidas pra... Cê sabe Impedir que a gente enlouqueça Fale por você Se precisarem de mim Vão se... Ah, não! Essa não! Ah, não! É... Me brota! Eu me ajudo! Vai ser... Ai, não! Zuba morreu! Ai, vocês querem comer alguma coisa? Mano, aquele ali é o Maidane's Vamos ver como é que tá o Kaufman Eu sei que ele adoraria conhecer a Pomni Minha fortaleza é impenetrável! Quer vir junto pra ver como é que tá o Kaufman? Não, nem um pouco Acho que o Kaufman ficou biruta Na última vez que falei com ele Ele tava resmungando sem parar sobre uma saída Igual você, Pomni E você pode ficar biruta também Mas peraí Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha Galera, a sua volta em perigo Eu acho que... Mano, tadinho Gostaria de perguntar sobre a porta Ah, se tudo fosse real Mas não é Porque isso é um sonho Ela ainda acha que tá sonhando É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros Ai! Tá bom, eu já cansei dessa parede Bem feito Você, eu e a Pomni Vamos ver como é que tá o Kaufman E aí sobram a chorona E o histérico Pra irem resolver a situação complicada de Zubon Ah, acha que é uma boa ideia Cara, esse personagem sorrindo 24 horas Claro que eu acho que são os dois mais mentalmente estáveis E capazes de formar uma dupla Para lá, meninas Para infernizar o palhaço Mentalmente estáveis Tô bem, tô bem, caralho Tô bem, tô bem Minha máscara de comédia quebrou de novo Ah, 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 ah Gangly Você me assustou É aqui onde a gente mora Quer dizer, é onde a gente dorme de noite Mesmo que a gente não turma de verdade Às vezes é bom, sabe? Cara, os personagens estão muito bons Tentar ter uma rotina Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha Já tenho um pra você Eu ainda Não tô conseguindo entender direito Em relação às aventuras Pra começo de conversa Por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Bom, nós até tentamos Quando chegamos aqui Mas, depois de um tempo Você se dá conta de que Não dá pra fugir mesmo E ficar tentando alcançar Um objetivo inalcançável Começa a fazer você perder a cabeça E cedo ou tarde Você começa a se perguntar O propósito de tudo E começa a esquecer Quem você é E o motivo de você estar vivo E quando você chega No seu limite Pode acontecer uma coisa muito horrível Despirocou, despirocou Ah, mas a gente não tem que lidar Com esse tipo de coisa hoje E, sobretudo, as aventuras Servem pra deixar Nossas mentes saudáveis E estimuladas Ainda bem que tudo isso aqui É um sonho, não é, Pomni? Já era Já era Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos Deu curso Ué, será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem Relaxa, bonequinha Eu tenho a chave do quarto dele Opa, peraí, peraí Por quê? Isso não é certo Não é certo ter a chave do quarto dos outros Pois é Mas eu tenho a chave de tudo E nunca deu problema pra ninguém Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto Ah, o palhaço do papel Jax, esse é o meu único medo Por que você fez isso comigo? Relaxa, pode ser que a minha pergunta seja sem contexto Parece até que não confia em mim Mano, esse Jax é muito da loucura Eu tava procurando por isso Valeu por ficar de olho por mim, Calpinho Agora eu tenho que ir Fui Ai, o... O Cafu enlouqueceu Tá, 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 tá Fui Falou que só foi O que é isso? É, pode ser aquela coisa horrível De que eu tava falando mais cedo Quando você chega no seu limite Se lembra? Ah Tá, peraí, calma Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim Caramba, metei nem o pé Deixaram a boneca pra morrer Emília, corre Mas eu até achei a velas engraçadas Eu só tava dentro de um dia ruim, eu juro Ai, puta, porra Nossa Ai, ai, ai Pome, você acha que pode me dar uma ajudinha com ele Por favor Mas eu entendo, sim Walter, me ajuda É legal Me desculpa Vixe, mas eu não vou julgar ela, não Taca a mão gritada Chegou no lugar agora Tá completamente apavorada Caraca, mas que animação, velho Puta que lameira Tem filme No cinema Que não chega nessa qualidade Vá pra peiga, mano Eu não sei pro que eu tô olhando Nós vimos um Glosma levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Ah, é Valeu por me relembrar Ah, mano, essa carinha de choro Nossa, não somos muito bons nisso, né? É sério, que não tem ninguém ouvindo? Ah, 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 ah Ah, ah, ah E aí? Ah, de boa? Jax Zubo, tá nesse buraco Ah, legal Como é que tá o Calfmo Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo Por não rir das piadas dele Ah, ele tá de boa Tá, tá suavão Eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto agora Vai cair em cima Ah, é sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Ah, é muito mais fácil ficar lá embaixo mesmo Faltou um Strike Spear? É, Spear, Spear Foi Spear, foi Spear Que batom foda É uma coleção de insetos Eu acho que é um ninho Olá Hagada Esse era o seu nome, né? Dejado Está completamente bugada Não queria ter te deixado pra trás daquele jeito Eu só... Olha a minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim. Ele vai ser capaz de dar um jeito de cuidar da situação do cálculo. Ah, tá. Mas onde é que eu posso achar ele? Na lua! Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito. Por aí, por aí, sei lá. O fungue na cabeça dela. Ah, tá bem. Eu vou chamar por ele. E você, fica aqui esperando. Não que você vá conseguir se mexer nem nada. Só aguenta aí. Eu volto já, eu juro. Legal. Olha só. Escuta, Bomi. Eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo... Eu assim, eu sinto muito mesmo. Ah, tá bem, mas... Olha só. Não se preocupa com isso. Agora eu tenho que procurar o Caim, tá bom? Eu acho, né? Tenho medo de falar que a personagem é fofinha. Por favor, apareça. Do nada é o capeta. Nossa, ainda tomou-lhe uma muqueta. Não, peraí, peraí, peraí. Volta aqui. Isso aqui foi plot, hein? Caraca, que muito louco. Oh, Caim! Afinal, qual uma espécie nojenta não-glosmiriana se atreve a adentrar no ninho da majestosa Rainha Glosma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Isso, fala, Bomi. Que ser desprezível! Concordo, pode comer. Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desafores na presença da minha figura real. Que absurdo! Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali. Oi, Zubo. Me ajuda aqui, bando de idiota. Medo, que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. Ah, eu sempre perco. E por que será? Peguei! É, perdeu. Aí, King, o seu filho da... Relaxa, tá de boa. Ah! E já era. Tenho que me esconder. Tenho que me esconder. Cara, isso tá... Os macaquinho no barril. Cara, isso tá melhor do que eu esperava. Eu tô até, ó... Eu estou entretido. Nossa, amigo. Droga, cadê o Caim? Lua! Ela achou a Exit. É, infelizmente... É, infelizmente... Vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar glosma. Eu sou o glosma. Vocês serão glosmas. Deus também será glosma. Credo, mas que discurso sem noção. Com certeza. Parece o Venom, velho. Falando... Vocês ainda... Vocês ainda estão me assistindo. Eu não tô aqui pela aventura. Eu só tô aqui pra me esconder. É, desse bicho aí. Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou? Eu... Do que é que você tá falando? O que tá acontecendo? É só o Calphmo. Pode ficar tranquila. O Calphmo enlouqueceu? Nada, ele tá legal. Tá bem. Tem razão. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso aí? Caraca, que babaca, velho. Pera, a Pomni nem tá aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Rapaz, né? Rapaz. É, acho que não existe saída mesmo não, minha querida. Ferrou. É a back room dentro do... Caraca, imagina o desespero, velho. Ó, uma sala maior, uma sala maior. Ó, uma sala maior. É, acho, é, sabe? É, acho que não existe. Do barco. Nossa, será que ela vai encontrar... a saída? Ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco a essa hora? Ai, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. Prontinho, mocinha. Mas o que foi que aconteceu aqui? É, treças. Ah, é. Culpa minha. Caim, o Calfmo passou por uma espécie de Calfmoz e ele enlouqueceu. O Calfmo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? Meu Deus do céu. E agora você vai procurar. Nossa, não acredito que o Calfmo entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada. Gente! Mano, que bizarro! Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que eu vesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta que eu acabei nunca conseguindo terminar. E, cês sabem, como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado. Principalmente se levar até o vácuo. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glosma. Então eu acho que a aventura terminou. Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha. Foi preparado com todo o amor que a lei me permitiu. Ih, carinho! Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. E daí? Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade... Caraca! Não, esquece! O cara é um gênio! Mano, eu até peço desculpa de eu não ter falado tanto que realmente me prendeu. Eu tô com dó da menininha! Da pomine, pomine, né? Vai, trai, curto! Puta, eu já tava no fim! O computador era uma saída? Será que a saída é o PC? As teorias vão cantar agora aqui, velho! Cara, que coisa muito foda! E tem pelucinha! Nossa, mas esse aqui é muito cretino, velho! É o Jazz, Jazz, Jazz! Vai acabar, vai acabar! Tem mais alguma coisa? Tô esperando pra ver se tem alguma coisa. De repente, pelo jeito, não! Olha o Mother Drones aí, ó! Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, não tem! Pronto! Cara, eu fiquei, acho que dos vinte e poucos minutos, teve uns, uns dez minutos que eu acho que eu fiquei assim, com cara de idiota aqui na tela, velho! Fiquei muito entretido, eu, primeiro que eu gosto de animação, sou apaixonado por dublagem, essas paradas com histórias, assim, que a própria comunidade dentro do YouTube faz, como foi o Reluva Boss, como é o, caraca, o Rasbi Hotel, que agora finalmente, né, teve, vai ter a sua série. E esse aqui, pelo que eu vi, é a mesma coisa, é um piloto de um produto que eles fizeram pra ter financiamento, eles querem ter um financiamento, cara, você, dá uma moral lá, se inscreve lá, deixa o like nesse vídeo aqui, ajuda de qualquer maneira que der pra dar aquela ajuda, que, pra mim, no quesito animação, esses três, né, Reluva, Rasbim e esse aqui do Circo, cara, dá um pau em muito filme, de animação, alguns, né, não, não todos, não vamos radicalizar, mas alguns, não, não deixa, não, não, não devem nada. Será que você me entende? O negócio tá lindo, bonito, bem dublado, bem articulado, com uma história muito foda, em vinte minutinhos eu não vi o tempo passar, mano, passou que eu nem senti. Mano, parabéns, ó, congratulations! Será que é assim que fala? Very good! Glitch! Gente, precisa fazer doa língua um pouco mais. Eu vou tentar me inteirar mais nessa história, se você tiver aí alguma teoria, né, alguma informação importante, pode deixar aí nos comentários, vamos conversando, e eu vou ir atrás de mais vídeos, tá, mais coisa, eu vi um monte de gente falando, tem um monte de vídeo por aí, fazendo piada, brincando, tentando descobrir teoria, o Corey também, acho que já falou, cara, nós vamos agora se aprofundar no cirquinho aí, no, 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 na Circus Baby. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, é nóis, falou pra vocês, fui! Pá, 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 rarararà, fui, 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 pá, pá, parará, fui, 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 pá... E aí